E é assim rapaziada que a gente começa o segundo vídeo da Avenida Europa Na moral velho, Avenida Europa é foda, é muito carro louco em sequência Então mano, já deixa aquele like, tamo aqui tomando energético, você cansa Metinha de mil likes, eu conto com vocês Se seu carro apareceu no vídeo, parabéns Comenta lá embaixo qual carro você mais gostou E bora pro acelero Comenta lá embaixo 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 O que p*** é essa? Irineu 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 Deu dois minutos, eu já peguei a reclamação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caramba, eu tô me sentindo naqueles filmes de gangue, tá ligado? E aí, rapaz. Agora, olha lá, começa a bagunça lá. Viatura, todo mundo começa a fugir, cena de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Vem uma guerra mundial? É isso aqui, ó. Aí é estilo, hein, pai? Com Negão, com a Miriam, os parça, numa BMW branca, Black Power. Falou que é estiloso pra caralho. Tá, vamos amareia. Opa! Olha aí. Quantas vezes na vida você viu uma RS Q6, irmão, sem placa, hein? Ô, o bagulho é lindo, 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 gigante, bonita. Sei lá eu terei palavras, velho. Mas aquele Opaya... Rapaziada, pra quem ainda não viu, esse é o novo carro do Thiago Almeida. Romano. O cara tá com o Infinidia 35, tá com aquele Lexus V8 e agora comprou de novo o Lancer Evolution. Não sei se é o 7, 8 ou 9, porque eu não sei a diferença entre eles, mas maravilhoso. E esse tá em estoque, ele falou que tá perfeito. O carro não quebra e dá pra puxar pra porra. Thiaguinho, parabéns, mano. E aí, a gente criou uma página de carro de... O que é essa, velho? É, que você é Nutella. Legal! 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 O que é que a gente fazer foi a boa cara, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.